Fala galera, após 24 horas de Brasil, a sensação que eu tenho é muito diferente do que a que eu tinha quando eu morava aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu queria pedir desculpa ao Partido dos Trabalhadores, é de coração. Eu quero pedir desculpa ao senhor excelentíssimo ex-presidente Lula e à excelentíssima presidente, que eu não vou matar o português, Dilma, que é tudo que eu venho falando sobre eles, porque a culpa não é deles não, a culpa é do povo. O problema do Brasil não é político, o problema do Brasil já é social. Vou falar um negócio pra vocês, eu desço no aeroporto, olha só, 24 horas de um turista, pensa assim, eu sou turista, tá bom? Você desce no aeroporto, a primeira sensação que você tem é que o Brasil funciona melhor inclusive do que os Estados Unidos, porque a polícia federal é indiscutivelmente a melhor instituição que existe no Brasil. Em 10 minutos eles conseguiram atender duas aeronaves, assim, atendo todo mundo. Nem nos Estados Unidos é assim, eu fico horas na porra da fila da imigração. Foi um espetáculo. Você vai pegar a mala, um tumulto, uma zona, uma bagunça, um inferno, mas você observa, as malas saíram mais rápido do que saíram em Miami, quando eu desço em Miami. Muito mais rápido. Então o que aconteceu? O sistema funcionou, quem que tumultua? O bendito brasileiro. Um entra na frente do outro, empurra o carrinho nas suas pernas, não respeita, não ajuda as senhoras de idade, não ajuda as crianças. Estão pouco se fodendo, é incrível o egoísmo do brasileiro. Você vê, e é gente viajando voo internacional, não é pobre não. Então o problema social não é do pobre, que tem maneira de falar assim, é o pobre. Pobre não. É perigoso. Olha só a cozinha, essa cozinha aqui é da mamãe. Entende? Eu sou de família humilde e não sou assim. O problema é moral, é social. As pessoas não respeitam mais a própria imagem, seu próprio semelhante, seu próprio irmão. É incrível. Eu saí na rua, a segunda sensação que eu tive. Bom, isso aconteceu ali no aeroporto, aqui em Tumulto, mas peguei minha mala muito rápido. Em 20 minutos eu já estava fora já do aeroporto. Vou carregando duas malas pesadas, paro, olho para o lado, não tem carro. Vou seguindo a malha pesada, vou devagarzinho. Veio um carro na minha direção, sabe o que ela fez? Gente, ao invés de parar, ela tentou desviar de mim, tipo assim, GTA, mirou o bonequinho e foi tentar desviar de mim para o cantinho da pista. Não conseguiram, parou, abuzinou, botou o dedo para fora para mim. Uma mulher, uma senhora de idade. Isso é ridículo, gente. Aí eu entro no carro da minha mãe, que vai me dar carona, que eu vim aqui visitá-la, já estou indo para outra cidade. Mas eu entro no carro da minha mãe. No caminho, ela não consegue entrar, ela dá seta, ninguém dá espaço. O povo abuzinando, o povo jogando o carro para cima dela. Poxa, gente, isso não existe. Isso não existe. Isso é um país, é desordeiro. Então o problema não é político, o problema é social. As pessoas são ignorantes, elas são grossas. Gente, botando o dedo para fora, dando o dedo para a senhora. Minha mãe tem 60 anos de idade, qual é a de vocês, gente? Vocês não respeitam mais a vida, vocês não respeitam mais ninguém. E querem mudar a porra do país. O problema não é político. O problema é do cara que faz gatunete, que bebe e sai para dirigir. O problema é do cara que não paga seus impostos. O problema é do cara que é mau caráter. O problema é da pessoa que não respeita a própria esposa dentro de casa, o próprio marido, os próprios filhos. É filho que não respeita a mãe. O problema é social. O problema não é político. Me desculpa, não adianta culpar o PT, não adianta culpar Fernando Henrique, não adianta culpar Lula, Dilma, Itamar, ex-presidente nenhum. Vocês são os culpados. E talvez seja injusto eu falar isso para as pessoas que me curtem e me acompanham, porque eles pensam igual a mim. Se está me acompanhando, está me seguindo, se acompanha o tal do Luiz Miranda e o Eceia, é porque você pensa igual a mim. É revoltante viver numa sociedade imoral, hipócrita. Por isso que às vezes é melhor ir embora. Porque não adianta mudar a política. Vai entrar político, vai sair político e o povo vai continuar sendo a mesma merda. A minha origem é essa. É a origem humilde. É de onde eu venho. Não tenho vergonha. Aqui é a comidinha mais maravilhosa do mundo. Franguinho com piqui. Franguinho com piqui. Eu amo isso. É o que resta do Brasil. É a humildade do brasileiro. Porque o resto do brasileiro é sujo, é podre, é nojento. Eu estou falando como americano agora. Como um cara que acaba de vir de um país de primeiro mundo, onde eu boto o pé na rua, o carro para para mim e respeito a minha vida. Onde a gente para para patinho no meio da rua. Os patinhos passando, a gente para e vai ajudar o patinho a atravessar a rua. Eu não tenho pressa não, porque a vida humana não tem valor. Onde as pessoas vão na porta do elevador. Eu fui entrar aqui no elevador, aqui num edifício comercial em Brasília, no Renanço 2000. Eu era o primeiro. Passaram cinco pessoas na minha frente. Se eu bobeio mais um pouco, eu não entrava na porra do espaço do elevador. Qual é, gente? Vocês vão continuar dizendo que o problema é político? O problema não é político, não. O problema são vocês que não valem nada. Não valem nada. Brasileiro, mau caráter. E não são todos. Porque você vê que foi cirrada a campanha. Metade que elegeu essa cambada de ladrão, pensa igual a eles. A vez é do esperto. E a outra metade é a gente de bem. Essa gente de bem que tem que se unir comigo e derrubar esse bando de safado que estão aí fora. Mas não é só político, não. É esse povo que não presta também. A gente tem que dar valor em quem presta. Abraçar, juntar e vencer.